E agora vamos lá, eu preciso verificar o que aí, quem é g'x, g'x, quem é isso? g'x, vamos lá, tem que ser x, isso aqui fica o que? Fica e elevado a menos x2 sobre 2 vezes menos x, né, mais x vezes 1 mais e elevado a menos x2 sobre 2, correto? A derivada da g, mais x vezes g, e quanto é isso? Isso é igual que, ó, é menos x elevado a menos x2 sobre 2, mais x, mais x vezes elevado a menos x2 sobre 2. Isso dá quanto? Dá x, qualquer que seja x no domínio da g, isto é, qualquer que seja x real. Quem se cancela com isso, não é? Então, daí, g é solução desta equação. Daí, g é solução. G é solução da equação diferencial. Agora, observe, vou botar aqui, ó, a função h, a função h, dada por h de x igual a 1 mais 3 vezes 0 elevado a menos x2 sobre 2. Será que ela é solução desta equação diferencial? Ó, h não é g. H é outra função. Vamos ver. Tem-se, mesma coisa. Domínio da h é os reais. H é diferenciável. E, vamos ver. Quem é a derivada da h em x? Mais x vezes h em x. Vale a mesma coisa. Vai ficar o quê? Menos, vai ficar 3, 3 vezes 3 elevado a menos x2 sobre 2 vezes menos x, que é a derivada da h em x, mais x vezes h em x, mais x vezes 1, mais 3 elevado a menos x2 sobre 2. Então, quem é isso? Isso aqui é menos 3x elevado a menos x2 sobre 2, mais x, mais 3x elevado a menos x2 sobre 2. Mesma coisa, né? Isso dá quanto? Dá x. Daí, h também é solução. Daí, h é solução da equação diferencial. Observe o seguinte. Dado ser real, ó, dado ser real, seja a seguinte função. Φ de x, eu vou pegar Φ c de x igual a 1 mais c vezes h elevado a menos x2 sobre 2. Vai ser a solução. Se c1 é diferente de c2, Φ c1 é diferente de Φ c2. Ou seja, eu tenho aqui uma quantidade infinita de funções. E cada uma delas vai ser solução. Porque tem-se que Φ c é o domínio de Φ c é os reais. Tá? O domínio da Φ c é os reais. Φ c é o quê? Diferenciável. E quem é a derivada da Φ c em x mais x vezes Φ c em x. Isso é ó, c vezes elevado a menos x2 sobre 2 vezes menos x mais x vezes a Φ c que é quanto? 1 mais c vezes elevado a menos x2 sobre 2. Isso é o quê? Dá menos cx elevado a menos x2 sobre 2 mais x mais cx elevado a menos x2 sobre 2. Que é o quê? Que dá x. Qualquer que seja o x real. essa observação cabe aqui também. Qualquer que seja o x real. Então logo logo Φ c é a solução da equação diferencial. isso é um princípio mas a equação diferencial ela tem infinitas soluções sobre certas condições. É, porque a função f de x igual a 1 também funciona. Hã? A f de x igual a 1 também funciona. F de x igual a 1 funciona. Que é quando o c é quanto? Funciona. É, velho. Tá bom. De fato quando o c varia nos reais isso nós vamos ver mais pra frente quando o c varia nos reais eu descrevo todas as soluções. Tá certo? O fato é o seguinte posto o que é uma equação diferencial tá? Porque é o seguinte quando você tem uma equação diferencial existe uma coisa que é bem primeira coisa aqui você veja a seguinte você vê o seguinte é esta equação ela tem infinitas soluções que varia no c você tem. De fato pra este exemplo aqui quando você varia o c você tem todas as soluções não há solução diferente disso aqui dessa forma. Tá certo? E posto o que é uma equação e o que é uma solução desta equação a pergunta que se coloca é quem é o conjunto formado por todas as soluções desta equação? Quem é o conjunto formado por cada solução desta equação? Que é o conjunto solução da equação? Tá certo? Porque veja tem funções que não são soluções veja aqui seja tá tá seja g de x igual a elevado a menos x2 sobre 2 tênis que que g é diferenciável g diferenciável vírgula tênis que domínio da g é os reais da g de quem? é os reais g é diferenciável e quem? quem é g linha de x mais x vezes g de x quem é? g linha de x quem é? é menos x elevado a menos x2 sobre 2 mais x vezes g de x mais x vezes elevado a menos x2 sobre 2 isso dá quanto? Dá zero qualquer que seja x real logo g não é solução não é solução da equação diferencial porque veja bem quando eu digo que essa é solução implicitamente eu já estou dizendo que é não ser solução tá e com este exemplo você vê o seguinte posta aqui o que é ser o que é uma equação diferencial e o que é ser uma solução aí o problema que se coloca é o de encontrar o conjunto formado o problema que se coloca é dado uma equação encontrar o conjunto solução desta equação o conjunto formado por cada solução desta equação tá bom? vamos ver a forma é bom que se pra eu dar a definição geral do que é do que é uma função ser solução de uma dada equação eu preciso dar a forma geral de uma equação tá então antes de dar essa forma geral vamos ver um outro exemplo vamos ver essa equação aqui ó ó tu já tá na segunda gravação né ó seja a equação diferencial a seguinte equação diferencial f2'x igual a raiz quadrada de que? de 1 mais f2'x ao quadrado tá então observe ó a função a função f2'x igual ao cosseno hiperbólico de x a função essa função ela é solução desta equação diferencial por que? porque primeiro domínio de g é os reais segundo g é g não fi fi é diferenciável fi é diferenciável e quem é derivada segunda em x menos menos ó 1 mais fi de x ao quadrado pra mostrar que fi é solução desta equação resta mostrar que essa diferença é zero claro né isso aqui é igual ó isso aqui derivada segunda da fi quem é? cosseno hiperbólico então fica cosseno hiperbólico ao quadrado menos raiz quadrada de 1 mais a derivada primeira quanto é cosseno hiperbólico então o quadrado é só é só o cosseno que é derivada primeiro mais o c e derivada do c vai ser o cosseno não é o quadrado não a não ser que seja o quadrado a fi não é o quadrado não é o cosseno não é o quadrado derivada primeira derivada segunda Quadrado do cosseno hiperbólico. Derivada segunda do cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico. Derivada do cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico. Mas é porque o senhor não deve ao quadrado. Tem que ser ao quadrado. Opa! Ah, isso aqui, né? Tá certo. É só o cosseno hiperbólico. Tá acontecendo aqui. Tá bom. Então isso aqui é igual a quê? Por que que eu botei esse quadrado? Cosseno hiperbólico menos... Aí, ó. É. 1 mais cn hiperbólico ao quadrado. Aí isso aqui eu sei que é o cosseno hiperbólico ao quadrado. Então isso aqui é cosseno hiperbólico em x menos... Isso aqui é o módulo do cosseno hiperbólico que é o cosseno hiperbólico. Ele é positivo. Então isso aqui é o cosseno hiperbólico em x que é zero pra todo x no domínio da fia. Isto é. Pra todo x real. Entendido? Então tá aí. Agora vamos dar a definição do que uma função fi é ser solução da equação. Mas aí eu preciso da forma geral da equação diferencial pra eu ter esse conceito de solução geral e de conjunto de solução. E a forma geral passa pelo seguinte. Passa pelas funções de várias variáveis. Tá? Bem. Vocês já estão vendo as boleiras já? Já. Então vocês sabem o que é o RN, né? Você tem o R2, ó. Quem é o R2? O R3 é o conjunto formado por pá da pá ordenado x, y. Tal que x é real e y é real. Tá? Você tem... O R3 é o conjunto formado por cada tripla, trêsupla, x, y, z. Tal que x é real, y é real e o quê? E z é real. Tá? De fato, dado o N... Dado o N natural... Diferente de zero... O RN... É o conjunto formado por cada N-upla... N1x1... x2 até xn... Tal que x1 é real... x2 é real, xn é real... Assim sucessivamente... Até o último, que é o xn... Também é real. Tá? Nessa toada, o R1... É o R. Esse é o espaço... Umidimensional... Espaço bidimensional... Espaço tridimensional... Espaço indimensional. Se eu coloco aí... O produto escalar canônico... Aqui a distância... A distância... Dada pela aquela fórmula do triângulo... Você tem o espaço euclidiano... Indimensional... Espaço euclidiano bidimensional... Espaço euclidiano tridimensional... Espaço euclidiano... Indimensional... Você leva a distância para esse espaço... Pelaquela fórmula da distância. Bem... Esses conjuntos... Eles têm subconjuntos. Então... E aqui é o seguinte... Dados... Ômega contida em Rn... Não vazio... Dados... Ômega contida em Rn... Não vazio... Não... Vazio... E... Uma função... Uma função... F grande... Dados... 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 E uma função... F grande... De ômega em R... Dizemos... Dizemos... Que F... É... Uma... Função... De ou com... De N variáveis reais... Você tem exemplo... Os funcionários lineares... Da álgebra linear... São funções desse tipo... O de domínio é todo o Rn... Mas você pode... Não são as únicas... Exemplo... Tá? Exemplo... É... Seja... F de... Isso aqui, ó... X mais X vezes 1... Isso aqui... Isso é uma função... De duas variáveis reais... Tem-se... Por exemplo... Quem é F... De 1... Menos 3... É 1... Mais... 1 vezes... Menos 3... É assim... É a linha de família... Tirar 4... Menos 2... Quem é F grande... De XX... É X... Mais X... Ou seja... É X... Mais X ao quadrado... Qualquer que seja o X real... Hã? Pronto...